Música Não dá pra negar, as obras do artista carioca Alexandre Muri mexem e muito com o imaginário de quem visita a exposição. Música A inspiração vem de obras-primas da história da arte. Num momento, ele é a Bapuru, de Tarsila do Amaral. O outro, Adão, de Michelangelo. E ele também se autotransforma em Mona Lisa, do pintor renascentista Leonardo da Vinci. Música Uma das coisas interessantes é que eu recebo muitas mensagens de professores de artes. Seja os professores de crianças ou até mesmo gente que está estudando arte ou está estudando alguma coisa correlacionada. Eu fico muito feliz que meu trabalho está circulando em outra esfera, em outro ambiente, que é o acadêmico, que é o dos estudos, né? Já que é um apelo muito grande para um diálogo com a história da arte. E aí eu recebi um texto muito espontâneo do diretor de uma universidade de Évora, falando sobre o meu trabalho. Alunos de cursos de graduação da Argentina, da Colômbia, vieram me entrevistar para produzir algum trabalho de pesquisa deles, né? Envolvia alguma coisa com o que eu estava trabalhando também. Então isso, para mim, é muito interessante, muito gratificante. Alexandre Muri pensa a arte como transformação. Ele reinterpreta, faz releituras, provoca, instiga. E tudo isso, quem diria, começou como uma brincadeira na internet, lá nos anos de 1990, na época do fotológico. Essa brincadeira toda, esse exercício de moldar coisas, de pintar, de desenhar, de performar, de atuar, a expressão corporal, foi sim como brincadeira e eu queria divertir os meus amigos, experimentando o surgimento das redes sociais, né? O computador estava começando a se popularizar e na época era um fotologue, foi uma experiência muito interessante. As pessoas tinham uma coisa com um narcisismo, né? E eu não queria essa coisa do narcisismo, para mim, eu queria ironizar o narcisismo. Então eu estava construindo outros personagens, né? Estava distraindo de uma outra forma aquilo tudo. E eu acho que, de tanto produzir, eu fui aprendendo coisas, fui incorporando com a experimentação outras coisas, que não era só um conhecimento de produção de imagem, mas de um entendimento de ser humano, né? De se entender também. As criações são ousadas. Nelas, Muril usa o corpo para expressar significados das suas performances. Na releitura do Abapuru, por exemplo, o corpo nu foi censurado pelo Facebook. Esse trabalho já tinha sido exposto no MAM, e depois o Facebook havia proibido, mas o mais interessante é que o público continuou compartilhando isso no Facebook. Os professores mostram isso nas escolas, e mesmo tendo censura, né? Tipo, ele foi exposto no MAM, foi exposto na Caixa Cultural, foi exposto no CCBB. É uma obra que foi exposta em vários lugares, e eu via muitas crianças visitando a minha exposição. É tipo o Dinu, que é muito... Ele tem uma delicadeza, sabe? E um respaldo da coisa da arte, né? E por ser uma releitura da obra da Tarsila, que é quase uma coisa sagrada, né? Todo brasileiro adora. Eu digo que é a Monalisa brasileira, né? A arte contemporânea de Alexandre Muri passa por grandes nomes da história, como Frida Kahlo, Van Gogh e Francis Bacon, Político e filósofo inglês dos séculos XVI e XVII, considerado fundador da ciência moderna. Alexandre se inspirou também na obra Big Sui, de Lucian Freud, neto de Freud, pai da psicanálise. Na releitura, Muri, deitado num sofá, tem o corpo coberto de pães. E quando a obra dele se tornou pública, o artista teve uma surpresa. Quinze minutos depois que eu publiquei essa imagem no meu Facebook, a própria modelo do Lucian Freud comenta no post, perguntando o que você fez comigo. Mas, pra mim, é fascinante, porque eu, nas referências, nas releituras que eu uso, eu costumo não fazer releitura de artista vivo. Geralmente, artistas que já morreram. Então, assim, o Lucian Freud já tinha falecido, e até mesmo pra evitar esse contato. Mas, nesse caso, é como se quase o próprio autor tivesse entrado em contato comigo, já que ela era amiga dele. E é claro que, depois de ter retratado tantas obras significativas, a Mona Lisa de Da Vinci não poderia ficar de fora. E todo o processo de criação foi documentado. A irreverência, a ousadia e a criatividade das criações do artista hoje fazem parte de acervos particulares de grandes colecionadores brasileiros. A pessoa que me descobriu na internet chama-se Afonso Costa. Ele é colecionador de arte, ele foi dono de galeria, ele é um marchand, ele é um descobridor de outros grandes artistas. E ele me fez, quando ele viu o meu trabalho na internet, ele já tinha me feito convite, eu fiquei muito inseguro, eu não achava que devia mostrar, que eu achava que eu não estava pronto, eu não achava que era arte, eu fiquei muito surpreso com isso tudo. Mas ele, a partir de um, passaram alguns anos eu consegui resolver esse convite, aceitei o convite. Ele me mostrou logo para um dos maiores colecionadores de fotografia do país, né? O maior colecionador de fotografia do país, já que pode ser assim, que é o Joaquim Paiva. E tem uma coleção imensa. E depois ele me lembrou, que adorou o meu trabalho, logo de cara, assim, e olhou o meu trabalho no computador e comprou já várias fotos. E eu fiquei assustadíssimo, porque entrei para uma coleção muito importante. E depois foi o Gilberto de Atobriand, que é um dos maiores colecionadores também do país, e que também comprou o trabalho meu. E além de ter entrado para o acervo de um museu importante, a coleção dele está lá, continua comprando trabalhos meus, enfim. Então tem bastante obra no acervo do MAM, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Tem obra no MAR também, que é o novo museu lá do Rio, né? Museu de Arte do Rio. E outros colecionadores também particulares. A capital capixaba tem papel importante na carreira de Alexandre. Foi aqui, usando palavras dele, que ele amadureceu como artista. Eu adoro o Espírito Santo, eu adoro a Vitória. realmente essa cidade, no momento onde eu comecei a produzir coisas mais interessantes, como um artista que estava começando a amadurecer, foi um momento importantíssimo, quando eu conheci o Afonso Costa numa exposição no Museu da Vale. Foi tudo muito por acaso. Ele me reconheceu, porque a minha imagem era apresentada nas minhas fotos, que ele via e que gostava, e que estava louco para me mostrar para o mundo, mostrar numa galeria, porque ele considerava já um artista pronto para mostrar. Mas aqui no Espírito Santo eu desenvolvi mais esse amadurecimento como artista. E depois do convite dele, eu fui dedicar o meu tempo integral para a arte. Então eu voltei para a casa da minha mãe, no interior do estado do Rio. Mas continuei voltando para a Vitória, sempre volto para aqui, porque é um lugar maravilhoso. Quem sabe eu volte a morar aqui também, né? É, 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 é Legenda Adriana Zanotto